Pega, pega Aí, tá ligado, né? DJ Got é isso aí mesmo? Porra! Caralho! Pega Caralho! É DJ Got, mano! DJ Got Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega É o DJ Igote, é o cara do momento Tá raiminho, tá raiminho, tá raiminho, tá raiminho Tá raiminho, tá raiminho, tá raiminho Esse é o gente, vem devagarinho Que eu faço aplodição, tu atrás de mim Não somos bem gostosos Tá raiminho, tá raiminho, tá raiminho Gente, vem devagarinho Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ Igote, o DJ da cachorrada Então vem da xeira, vem da xeira, vem da xeira Vem da xeira, vem da xeira Esse é o DJ Igote, o cuspe tipo de raça Vem da xeira, o cuspe tipo de raça Vem da xeira, o cuspe tipo de raça Vem da xeira, vem da xeira, vem da xeira Vem da xeira, vem da xeira Os cuspe tipo de raça Bem, 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 bem Vem, tarra em mim, rosa em mim, tarra em mim Gente, vem devagarinho Que eu faço aplicação, tu atrás de mim Não sou do bem gostoso, tarra em mim, rosa em mim Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é DJ Iguatinho, o DJ da cachorrada Então vem da xeriquinha 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 Aê funkiano tube Já esquecendo a vinheta hein, vagabundo